Gente, e aí, como é que vocês estão? Estavam com saudade de mim? Tava, tava com saudade de mim, sim, eu sei que tava. Eu tô passando aqui pra falar que as nossas lives de estudos vão retornar e pra gente jogar um pouquinho de conversa fora também. Mas, pra quem não me conhece, eu sou Elisiane Berberian, sou professora médica pós-graduanda em saúde mental, mãe, esposa e criadora de conteúdo há mais de oito anos. Nas outras plataformas digitais, também me chamo Elisiane Berberian, no Instagram e TikTok, faço majoritariamente conteúdos de humor, beleza, e informação e saúde. Nessa mesma sequência, na quantidade de produção de conteúdos também. Aqui no YouTube, é o meu xodó, gente. Até que eu tentei colocar uns videozinhos ali mais engraçados, mas eu fico, sabe, nessa esquinha pegada. Talvez eu desconstrua, mas eu fico nessa esquinha pegada pra deixar esse cantinho aqui mais nosso, uma vibe mais intelectual. E pra você, às vezes, que precisa de inspiração, rotina, aquela menina tá estudando, vou estudar também, vou colocar uma live dela, quando ela terminar, vou estudar, dá pra você criar uns cronogramas bem legais. E é por isso que eu tô aqui. Pra você assistir, me ajudar assistindo, clicando no gostei, se inscrevendo no canal, deixando seu comentário, falando, ó, Elis, acompanhei até o final, muito obrigada e tal. Alguma coisa do tipo. Ou compartilhar comigo o que você tá estudando, enfim, me ajudar também nesse canal maravilhoso que existe a Mó Tempão, e é o meu xodózinho. Eu tô aqui por mim e por vocês, e espero que vocês gostem. Qualquer feedback, deixem nos comentários. Bom, sobre as lives que eu estava fazendo o ano passado, as lives tinham musiquinhas de chuva. Agora eu vou abrir o meu coração para vocês. Nem eu sou muito fã do som de chuva. Depende do momento. Mas, o som de chuva foi o único que eu consegui ter. Entende? Sem que me cobrassem, ou sem que deixassem de monetizar o meu vídeo. Então, eu tenho que fazer essa outra investigação, com outras musiquinhas, sem que me sejam cobrados direitos autorais, né? E eu, como eu faço tudo sozinha, definitivamente por isso que eu continuo com o som de chuva, e ele vai continuar por um bom tempo aqui também. Até eu reorganizar essa pasta. Sobre os horários. O ano passado eu consegui colocar alguns horários fixos. Desculpa. Esse ano, infelizmente, agora no comecinho, eu não vou conseguir deixar horários fixos, mas para a gente não ficar sem lives, eu vou encaixando durante a minha rotina. Vai ser, já para passar um spoiler, majoritariamente na parte da tarde. Lá pelas 14, 13h30, até as 16h, mais ou menos por aí. Ou então, às vezes pela manhã. Raramente eu faço à noite. Raramente porque à noite eu tenho um outro turno, outras demandas pessoais, e aí eu tenho que dar vazão às outras demandas pessoais, né? De uma forma mais intensa, porque, na verdade, eu já dou vazão a essas demandas durante todo o dia. E, por enquanto, janeiro vai ser assim. Hoje é o último dia de janeiro? Último dia, dia 31. Meu Deus, eu demorei, hein? E eu queria fazer uma coisinha assim, acompanhando pelo menos, ó, bem aqui na raspa do tacho, deixando o registro de janeiro no YouTube. Espero que você se sinta confortável, feliz. Eu espero que você consiga alcançar os seus objetivos. Inclusive, vou repetir, se inscreve nesse canal, deixa o seu like, por favor. E compartilha com seus amigos. Ah, você conhece o canal da Elie? Ela fica estudando lá, a gente fica estudando aqui. E tá calipal. Bora? Então, bora. Um beijo e vamos nessa. Tchau. Tchau. Tchau.